Antes uma fazenda de gado, hoje uma floresta. Você tinha uma paisagem completamente degradada e hoje o que você vê em torno disso tudo foi tudo plantado praticamente. Era o sonho do consagrado fotógrafo Sebastião Salgado que virou realidade. Nos últimos anos, a fazenda Bucão em Aimorés, Minas Gerais, sofreu uma transformação. Essa fazenda, a fazenda Bucão, era a fazenda da família do Sebastião Salgado. E o que ele fez? Ele vendo todo o processo de devastação que aconteceu não só aqui na fazenda, mas em toda a região, por conta da questão produtiva, que é a agropecuária, eles resolveram tratar e recuperar a fazenda. De que maneira? Transformando a fazenda numa RPPN e dessa maneira conservando e restaurando aquilo que tinha sido destruído pelo homem. Assim surgiu o Instituto Terra, um espaço voltado para reprodução, conservação e pesquisas de espécies da Mata Atlântica. Todo esse trabalho é um trabalho integrado. Então você imagina isso aqui como uma série de atividades que tem por fim a restauração. E para que a gente possa chegar lá na ponta que é a restauração, esse processo começa com a coleta das sementes. Então nós temos uma equipe aqui do Instituto Terra que percorre uma área de até 200 quilômetros fazendo a coleta dessas sementes. Essas sementes chegam no nosso laboratório, elas são analisadas, elas são tratadas, elas são conservadas quando precisam ser conservadas. E no momento correto, essas sementes então, elas são produzidas. E enquanto isso, nós buscamos o quê? A ajuda de parceiros. Podem ser privados, podem ser os governos, os estados, as prefeituras, podem ser as empresas, podem ser as pessoas físicas também. Para que? Para que nos dêem essa missão de buscar e fazer a proteção. Porque daí é que a gente vai poder fazer tanto o trabalho de proteção quanto o trabalho de restauração. O Instituto também abre espaço para o aprendizado. A Cíntia veio para cá estudar. Não sabia muita coisa sobre meio ambiente. Se apaixonou pelo trabalho. Eu fui aluna aqui no ano de 2008. Fiquei aqui dois anos fazendo um curso voltado para a área de recuperação de áreas degradadas. Foi uma experiência muito importante para o meu crescimento profissional. Porque depois, logo em seguida, eu comecei a trabalhar dentro da área do Instituto Terra. Então foi mais fácil para eu conseguir conciliar as coisas. Já tive uma experiência antes como aluna, como estagiária, acompanhando as atividades de viveiro, recuperação de nascentes, campo. E a partir daí eu já fui me familiarizando com o ambiente de trabalho. Numa região castigada pela seca, o verde da floresta é a esperança. A natureza, ela está gritando. Agora não tem mais como a gente fazer de conta que não está acontecendo. Então, assim, esse é um trabalho de recuperação de médio e longo prazo. Então você preservar e trazer de volta aquilo que foi destruído é essencial para a continuidade da própria sobrevivência do ser humano. A água é outro tesouro. Aqui estão preservadas várias nascentes do Rio Doce, chamadas de olhos d'água. Essa já era uma preocupação antes da tragédia de Mariana. Agora se tornou urgente. O programa Olhos d'água não se concentra apenas na área do Instituto Terra. Ele se espalha por outras propriedades rurais, na divisa do Espírito Santo, com Minas Gerais. São agricultores preocupados com a preservação das nascentes. O seu Ademir é um deles. É muito importante para nós e para todos, né, a gente ter, proteger as nascentes de água, que contribui tanto para mim como para as outras pessoas também, né, para os vizinhos. Nós estamos enfrentando aí um período muito seco, quase três anos sem chuva aqui na região. Mas por causa da preservação que o senhor fez, faltou água na propriedade do senhor? Não. Até hoje ainda não faltou. Ainda dá para o nosso consumo, né. Inclusive tem até gente que pega água aqui em casa e vai levar para a cidade. Aqui sempre era nascente, mas era sempre limpa, né. Aí depois eu deixei ir virando essa floresta que está aí. Os principais fatores de degradação da nascente é o pisoteio do animal. Portanto, nós temos que fazer exatamente o cercamento da nascente para protegê-la. O produtor rural é o guardião das nascentes. É ele que preserva o bem comum para toda a sociedade, que é a água. E de fato, se o proprietário não entender a importância, nós não vamos ter êxito. Mas o proprietário está sensível, eles querem, basta que a gente chegue até ele e leve o programa. A gente já vem desenvolvendo esse trabalho desde 2005. Então, assim, mesmo antes do acidente, a gente já tinha a clara visão de que você precisa melhorar e aumentar o nível de água que chega no Rio Doce. Isso vai ser feito através dos rios, das micro-bacias, de toda essa cadeia produtiva de água que é possível você melhorar. E o acidente, ele na verdade, ele só veio trazer luz a uma situação que já era caótica. Então, eu entendo que agora vai ser sim possível, porque existem recursos sendo direcionados, existe interesse. E a visão da sociedade, da seriedade que é tudo isso. Porque existem mais de 2 milhões de pessoas sendo afetadas ao longo do Rio Doce. Tem sim esperança, a gente não pode nunca desistir. Isso é ouro para nós. É importante mais a água. Sem água, ninguém sobrevive, não.